Galera finalmente chegou aí no Brasil Crash Bandicoot Mumbai Wonder One que tinha sido lançada há um tempão mas só agora foi liberado aqui no Brasil e para quem tinha feito pré-registro assim que nem eu já saía ganhando a nova skin do Crash que é a Iena Azul que no meu caso eu não ganhei a que foi liberada aqui para mim foi a do Crash Gambar né se você conseguiu a Iena Azul deixe aí nos comentários nesse game de corrida que é bastante conhecido para quem joga aí Talk Tom Corrida do Ouro Samba e Surf Temple Room nesse Crash e sua irmã Coco tem que enfrentar deter os planos malvados aí do Dr. Cortez né que quer dominar todo o multiverso e para isso ele jogou os capangas dele em todas as dimensões além de enfrentar esses chefes bastante conhecida aí pelo público da franquia o jogo também oferece o modo multiplayer para você competir com os seus amigos quem vai mais longe quem faz mais ponto o jogo tem 100 horas de gameplay 12 diferentes cenários e com um total de 50 chefes para enfrentar ele tá pesando aí uns 184 mega fora os dados adicionais que você vai ter que baixar depois tá ok então confira aí a gameplay e até a próxima valeu E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri